Olá, amigos! Professor Demóclis Rocha aqui, trazendo para você mais uma questão de matemática da EA. Se você apoia esta iniciativa, deixe o seu like. Se quiser ficar sabendo dos nossos próximos vídeos, inscreva-se no canal e acione o sininho das notificações. Vamos lá! O ponto P de abscissa 1 e ordenada 4 é exterior ou interior à circunferência com essa equação aqui. E ele é interior ou exterior à circunferência com essa outra equação aqui? É muito simples resolver esse tipo de problema. Basta a gente substituir as coordenadas do ponto nessa primeira parte aqui da equação e observar o resultado. Neste caso, se for maior que 9, vai ser exterior. Se for menor que 9, vai ser interior. A gente vai fazer isso com a primeira equação e com a segunda. Acompanhe! Nessa primeira equação, eu tenho aqui x mais 1, só que o x do ponto é 1. Então, fica 1 mais 1 ao quadrado. Em seguida, eu tenho y menos 5. O y aqui vale 4, então 4 menos 5 ao quadrado. Vamos fazer esses cálculos. 1 mais 1 é 2 e 2 ao quadrado é 4. 4 menos 5 é menos 1 e menos 1 ao quadrado é igual a 1. Então, ficamos com 4 mais 1 daqui igual a 5. Como 5 é menor que 9, que é o que a gente tem aqui, esse ponto é interior à circunferência que tem essa equação. Agora, vamos substituir essas coordenadas nessa parte aqui da segunda equação e observar o resultado. Temos aqui x menos 3 ao quadrado, só que o x do ponto é 1. Então, ficamos com 1 menos 3 ao quadrado, mais... Em seguida, y menos 5 ao quadrado, só que o y aqui é 4. Então, 4 menos 5 ao quadrado. Será que esse valor vai ser maior ou menor que 16? Vejamos, 1 menos 3 é igual a menos 2, então ficamos com menos 2 ao quadrado aqui. E 4 menos 5 é igual a menos 1, ficamos com menos 1 ao quadrado. Menos 2 entre parênteses ao quadrado é menos 2 vezes menos 2, então é 4 positivo. Menos 1 entre parênteses ao quadrado é menos 1 vezes menos 1, é 1 positivo. 4 mais 1 é igual a 5, temos 5 de novo. 5 é menor que 16, então esse ponto é interior também a essa outra circunferência. Então, interior, interior, item correto, item D de dado. Este vídeo foi feito para te ajudar. Se ele te ajudou e você quiser me ajudar de volta, deixe um comentário com uma carinha sorrindo, compartilhe o vídeo. Para aulas particulares de matemática, comigo, professor Demóclis Rocha, em Fortaleza, no Ceará, o telefone é 98726-5376. A gente fica por aqui, um abraço e até a próxima. Tchau! Transcrição e Legendas por Querida Criança de Deus